Você quebrou a minha outra unha Tuas unhas quebradas Sabe o que significa tuas unhas quebradas? Olá, bem-vindos de volta ao canal Tudo bem com vocês? Hoje é dia do quê? De fazer as unhas Eu costumo fazer, gente, entre quinta, sexta e sábado Hoje é sábado e eu quero fazer hoje, né? Mas eu quero trazer hoje um modelinho pra vocês Um modelinho diferente, né? Inclusive, se vocês quiserem mais modelinhos pra vocês verem Visite a playlist de unhas que eu vou pôr aí separado pra vocês Porque são modelinhos pra quem gosta de unhas curtas Como vocês sabem, eu não gosto de unhas compridas Pra mim, tá, gente? Porque eu acho lindo, lindo, de verdade Mas eu não consigo usar Me incomoda, como eu geralmente gosto de fazer comida Receitas, né? Eu faço limpeza na casa Faxina, gente Me incomoda demais Aí você vai fazer aquela massa de bolo Aquela massa de pão Eis aquela massinha embaixo da unha Aí, gente, eu confesso Eu acho nojento Eu não gosto Pra mim não dá Eu prefiro minhas unhas curtinhas mesmo E eu trago pra vocês hoje Alguns modelinhos pra vocês se inspirarem Vem cá bom Vem cá bom Outra coisa que eu quero trazer pra vocês hoje É uma dica Porque eu sei que vocês gostam de novidade, né? E essa dica é a seguinte Vocês vão tirar o esmalte E por um acaso Vocês não têm acetona Acabou a acetona E agora? Pois é Vocês vão usar aquele limãozinho Que vocês têm em casa Ou simplesmente Aquele vinagre Que vocês têm lá na geladeira Vinagre Vinagre Ou limão Vocês vão espremer Né? No copo Ou numa vasilha Sei lá O que você vai espremer Aí você vai mergulhar Suas unhas lá dentro Tá? E deixar por 15 minutos Aí acabou a acetona Né? Vai ficar mergulada ali 15 minutos Aí você vai pegar o algodãozinho E vai tirar E ela vai sair com a maior facilidade do mundo Ou então Já que a gente tá aí nessa Coisa aí Que não tá podendo sair pra comprar Gente Tem uma dica pra vocês No mercado livre Vocês compram aqueles baldão de acetona Sabe? Você compra de meio litro De um litro E vem acetona Que não acaba nunca mais E o preço, gente É muito bom Eu acho que compensa mais Então eu compro esses Baldes de acetona Tá? E deixo naquele potinho pequenininho Aí vai acabando Eu vou enchendo Vai acabando Eu vou enchendo Eu prefiro Melhor que o vinagre, né, gente? Mas se vocês gostaram da dica Curte aí, tá bom? E agora Nós vamos pra esse modelinho Bem legal Que eu vou trazer pra vocês Não sei se eu vou ter a cor É... Igualzinha Mas eu vou procurar A mais aproximada Que eu tiver aqui dentro Dessa caixa E aí eu vou fazer um modelinho Pra vocês Eu não sei desenhar Então eu vou seguir Aqueles modelinhos Aqui É... Pra gente aprender mesmo É... Como fazer a unha em casa De maneira que a gente Deixe bonitinho Sem precisar Né? É... Fazer aqueles desenhos Bonitos Que a manicure faz Enfim Aqui temos o branco Né? Aqui Foi a cor que eu encontrei Que mais se aproximou É da Boticário Da Make B Tá? Deixa eu ver a cor aqui Não fala, né? Não tem o nome E esse daqui Eu não tenho esmalte De glitter Mas esse daqui Ele é bem parecido Com glitter Só que branquinho Então eu vou usar ele E aqui É um adesivo Preto e branco O mais próximo Que eu achei Que poderia dar certo Então eu vou tentar fazer E a gente vai ver Como é que fica É claro Não vai ficar Tão parecido Mas vamos tentar Seguir o modelinho E deixar bonitinho Tchau 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 Ai gente Como ficou Eu ia mostrar pra vocês Colando o adesivo Né? Mas Eu acabei esquecendo O meu tripé em casa E não deu pra mostrar Até peço desculpas Pela gravação Mas é por isso Tá bom gente? Então é isso Agora eu vou Finalizar aqui Limpando Ainda tem um pouco De sujeirinha Um pouquinho De cola Aqui do adesivo E vou finalizar Também com óleo secante Se vocês quiserem Ver mais modelinhos Eu vou deixar Lá na playlist Pra vocês Aí vocês fazem Uma visitinha Por lá Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem Curte Compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau